Sabe aquele lead que você está aquecendo, ele tem um tempão, finalmente convenceu de efetuar a compra, ele chegou no seu checkout, preencheu os dados cadastrais, mas não finalizou a compra? Problemaço, né? Para solucionar isso é bem simples. Você pode criar uma segmentação através do seu serviço de e-mail marketing para dar aquele empurrãozinho final para o seu cliente e lembrar ele de efetuar a compra. Melhor ainda, vou te contar um segredo aqui. Por que não automatizar isso através do Lish Boss? Vá em Ferramentas, Lish Boss e escolha o seu produto. Clique em Nova Segmentação, escreva aviso de abandono de checkout e em Ação, coloque Compra. O tipo é Abandonou a Compra e a ação seguinte é Adicionar o Lead na lista. Aqui é só escolher a lista que você tem no seu provedor de e-mails. No meu caso, é o MailChimp, mas você pode integrar o Lish Boss com vários outros serviços, tudo muito simples. Agora o Lish Boss vai passar automaticamente para a lista de recuperação de compras que você criou, os leads que abandonaram o seu checkout. Bom, né? São 61% de vendas recuperadas e até 8 vezes mais vendas. Esse é o resultado de quem usa o Lish Boss, combinado com outras estratégias aqui na Hotmart. Os produtores que mais faturam usam o Lish Boss. Tá na hora de você usar também, né? Pra começar a configurar o Lish Boss no seu produto agora, é só clicar no link do vídeo, ok? Em breve eu tô de volta com mais estratégia pra vocês. Abraço! Tchau! 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 Tchau!